Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E pro torcedor atleticano não tá fácil, né? Além de ver clubes do futebol brasileiro investindo pesado em grandes contratações, o Flamengo fazendo um esforço muito grande pra trazer, por exemplo, o Alcaraz, o Gonzalo Plata, o Palmeiras investindo em Maurício, trazendo Felipe Anderson, com o Botafogo investindo uma grana pesada no Almada, no Thiago Almada, no Matheus Martins, o Atlético teve uma janela de só uma contratação, que foi o caso do Bruno Prachedi, só que, aquela velha história, quem não tem cão, caça com gato. E acho que não é pra gente romantizar o que vem acontecendo. O Atlético tinha a obrigação de investir mais. O Atlético tinha a obrigação de contratar mais. O Atlético tinha o dever de fazer o ano do centenário, não ser um ano de títulos, porque eu acho que isso ninguém consegue comprar e fazer com antecedência. O Atlético tinha que fazer um ano onde a torcida sentisse que o clube e a torcida estão no mesmo lugar, que é tentar fazer de tudo pra aí sim ver o Atlético campeão. A gente não pode garantir, mas a gente pode se esforçar ao máximo. E a impressão que dá é que o Atlético optou pelo lado do esforço mínimo. Fez uma boa janela no início do ano, errou pra caramba em escolha de treinador, e quando acerta o treinador parece que aí já não existe mais força nenhuma pra se investir e tentar preencher algumas lacunas que são muito claras dentro dele. Mas no meio desse processo como um todo, existe algo que me deixa feliz, me deixa esperançoso no futuro do clube. E mais uma vez a gente vai ver dois personagens que eu acho que são significativos, pensando no elenco da reta final de 24, no elenco de 25, de 26, de 27, e mais do que em peças específicas. Mas essa perspectiva de futuro, que é olhar pra relação de jogadores do Atlético e saber que o Atlético vai pro jogo contra o Vasco da Gama com dois dos seus principais talentos vindos da base como opções pro técnico Martin Varini. E acho que o Varini ele tá certíssimo a partir do momento que entende que não vai ter os reforços necessários, e ainda mais em um jogo que não conta nem com o Zapeli, nem com o Fernandinho, apostar em garotos que podem dar um retorno significativo pra equipe. O Varini não é que ele tá apostando em Dudu e João Cruz porque ele quer, é porque é necessário. Mas a gente também viu técnicos recentes apostando na base de uma maneira muito mais desleixada. Eu acho que o que o Varini ele tá fazendo é dando uma oportunidade pra jogadores que, cara, a gente pode ver, acompanhar esse amadurecimento, acompanhar esse desenvolvimento e eles alcançarem um teto alto. Eu acho que essa que é a grande aposta do Varini. O que eles podem se tornar? O que eles são hoje, acho que podem ajudar. O João já tá ajudando muito. Eu tenho muita curiosidade de ver uma esminutagem do Dudu. Mas o que eles podem se tornar é o que é mais empolgante, ou o que é mais significativo, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pro maior número de pessoas. Se tiver o botãozinho de hype, também me ajuda muito. E, óbvio, lembra que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Eu quero começar a falar do Dudu, que do João Cruz a gente já falou muito nas últimas semanas, né? O Atlético vai a campo sem Bruno Zapeli. E se você for parar pra pensar, o jogador mais próximo ao Zapeli no elenco do Atlético é realmente o Dudu. O Dudu, que no começo da temporada existia uma expectativa muito grande em relação ao impacto que ele poderia ter no elenco principal, demorou alguns meses pra ser relacionado, pra receber essa oportunidade. A gente não sabe se vai ser titular, até acredito que comece no banco de reservas. Mas eu acho que o Dudu, ele tem o exemplo do João ali pro caminho a seguir, sabe? O Dudu tem no João Cruz uma peça de muita inspiração. Porque tudo que o João vem conquistando, a impressão que dá é que o Dudu, ele pode conquistar também. Um meia talentoso, um meia de uma boa visão de jogo, canhotinho, com boa pesada na área, com boas alternativas ali, né? Boa bola parada, bom chute de média a longa distância. Um jogador que vinha sendo titular na seleção brasileira de base, basicamente no seu período todo. Então, é natural que gere expectativa, é natural que gere esperança, é natural que possa vir a ser um reforço. Assim como o João Cruz também se tornou esse reforço, querendo ou não. Assim como o João Cruz também se tornou uma peça que hoje a gente olha pro time do Atlético com a ausência do Fernandinho e a gente entende. Pô, talvez o João seja a melhor opção possível pra substituir a nossa principal referência técnica. Porque desde que entrou, desde que começou a receber as chances, mais constantemente o João Cruz, ele impactou muito com características de bom passe, de boa capacidade de condução de bola, de boas associações. Sabe tanto ser esse jogador base quanto um jogador entre linha. Então, te entrega essa versatilidade. Isso tudo acompanhado de uma capacidade técnica muito grande. Então, tanto o Dudu quanto o João, acho que eles falam uma língua parecida. Tanto o Dudu quanto o João, acho que eles conversam num cenário próximo ali, de jogadores tecnicamente com um teto muito alto. E agora é torcer pra que esse processo de transição base profissional seja o melhor processo possível pro Dudu. Porque eu acho que o João, ele tá muito bem encaminhado nesse cenário. Mas se o Atlético, ele consegue nessa reta final de temporada, que é uma reta final de temporada, pra gente lamentar a falta de reforços, mas fazer com que Dudu e o João Cruz sejam peças que a gente pode contar pra temporada que vem, que seja, mas o processo dele se estabilizando e deles ganhando espaço no elenco principal, eu acho que num cenário que o Atlético só tinha a sair perdendo, o Atlético, ele começa a ter um ponto positivo ali. E me vem à cabeça de outros jogadores, como por exemplo o Emerson, que já entrou nesse campeonato brasileiro, já ajudou o Atlético. Então, assim, é quase que uma desculpa. Ah, não vai contratar, então vai ter que usar a base. Mas é uma desculpa que pode dar retorno, é uma desculpa que pode trazer frutos, é uma desculpa que pode fazer o Atlético revelar bons jogadores, porque é uma base muito competitiva, basicamente, em todas as categorias. Então, é mais um cenário que é difícil o torcedor do Atlético entender. Puta, velho, esses garotos, eles conseguem render no Sub-20, conseguem competir no Sub-20 contra times que passam carro na gente, no aspecto de utilização à base no profissional, não faz sentido. Então, parece que o Atlético, ele precisou da necessidade para começar a olhar para esses garotos, mas, no fim das contas, antes tarde do que nunca. E eu acho que se tem um técnico capaz de fazer uma boa transição, se tem um técnico capaz de fazer uma boa recepção desses jogadores no time profissional, ainda mais jogadores técnicos como o João e o Dudu, é o Martim Varini. Eu acho que o Martim Varini vai tentar entender o time, mas o Martim Varini vai tentar botar um modelo de jogo ali que esses jogadores sejam potencializados. No próprio defenso, o Varini deu uma evidência gigante para o Duarte, no próprio defenso, o Varini deu uma evidência gigante para o Mancid, que era uma baita aposta do Penharol e não conseguiu virar, mas no defenso virou. Então, ele tinha um elenco muito jovem nas mãos, o próprio Bernal, que está hoje no Fluminense. Quem sabe o Varini não pode comandar esse Atlético abarrotado de jovens, que eu acho que é uma grande notícia para o clube. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Até mais. Até mais.